E aí Paulo, o que você está fazendo hoje? A manutenção de hoje é a troca do kit coxim e batente do amortecedor dianteiro do Corsa. E aí para a gente fazer isso daí, a gente utiliza um encolhedor de mola, no caso aqui eu estou utilizando um encolhedor de mola manual, que a gente vai apertando e ao encolher a mola a gente consegue soltar a porca que prende tudo aqui, o coxim e o sistema, a gente remove a mola, remove a coifa, remove o batente que vai aqui dentro da aço do amortecedor, para a gente fazer a substituição do novo, vamos entrar com um conjunto novo aí. Em quanto tempo você faz esse serviço? Esse serviço aqui é a média de uns de 15 a 20 minutos para fazer toda a desmontagem e montagem novamente. Então vamos aguardar para depois você mostrar a finalização. Terminado aquele procedimento que você fez lá em cima, o que você está fazendo agora? Assim que eu concluir a montagem do amortecedor, você dá a volta lá que você vai ver que já roda no lugar, o carro já está abaixado e já está montado, todo o lado esquerdo aí, o amortecedor já está encaixado. Dando a continuidade, agora vamos para o lado direito, fazer o meu procedimento, a gente começa tirando a roda, vamos soltar os parafusos que prendem o amortecedor, a manga de eixo, no corso simplesmente só precisa de tirar esses dois parafusos aqui, soltar dois parafusos com a porca 18mm, está usando uma chave 18, vamos soltar os dois e aí vai separar o amortecedor da manga de eixo e depois aqui em cima as duas porcas que prendem o coxinho, as duas porcas 13 que prendem o coxinho e depois nós vamos remover o amortecedor daqui de dentro. Vamos passar para o processo lá em cima, como vocês vão ver, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa aqui em colher a mola e trocar todo o kit de patente e coxinho do amortecedor. Então, até daqui a pouco. Estamos novamente aqui, agora nós estamos desmontando o lado direito, o amortecedor do lado direito do corso para fazer a troca do coxinho e do amortecedor e do batente interno aqui da coifa da haste. Vamos fazer o processo, colocar os colhedores de mola, vamos posicionar aqui o colhedor de mola, vamos encolher as molas para poder tirar aí o conjunto do kit de coxinho e batente. Sempre posicionar um oposto ao outro, um de cada lado, não colocar assim, sempre um oposto ao outro para poder fazer o aperto igual e encolher a mola. Nunca soltar essa porca aqui sem colocar o colhedor de mola, senão a mola pula e pode causar um acidente. Sempre com o encolhedor de mola. Bom, então é isso. Daqui a pouco a gente volta com a parte já lá embaixo montando. E aí, Paulo, como que está o andamento? Finalizamos lá o encolhimento aqui, mostra para o pessoal aqui embaixo. Fizemos lá o encolhimento da mola, já trocamos aqui os batentes e o coxinho do amortecedor e agora estamos fazendo o procedimento da montagem de volta aqui da coluna do amortecedor na manga de eixo. Como eu mencionei anteriormente, são apenas dois parafusos aqui, atravessam aqui a manga. Atravessa a manga de eixo. E apertou eles. Lá em cima já está apertado, atravessou. Apertou os dois aqui e a gente finalizou essa, mano, troca de coxinho do amortecedor e batente dos amortecedores dianteiros do COIS. Tchau, 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 tchau.